Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, mais uma semaninha começando, né? E hoje já um vídeo bem especial pra vocês, né? Que eu já tô devendo esse vídeo já há algum tempo aqui no canal. Então fica até o final, tá? Pode ser que o vídeo fique um pouco longo, beleza galera? Mas vai valer a pena, né? Você que tem interesse aí em saber um pouco sobre aerógrafos, né? Aerógrafos e compressor, tá? Eu vou mostrar aqui o meu kit, né? Um kit básico, tá? Um kit realmente pra iniciante, beleza? Lembrando que eu não sou profissional da área, galera, né? Eu faço mesmo mais por hobby mesmo, tá? Meto as caras e tento fazer, tá bom? Então, vou mostrar pra vocês, vou falar o que eu sei, tá? A respeito desse material aqui. Então, já vai fortalecendo aí, deixa seu like, isso aí é muito importante, se inscreve, tá? E é isso, galera, seguinte, o que que é, né? Esse kit aqui, ó? Kit de aerografia, tá? O que que é isso? Isso aqui é uma caneta, né? Entre aspas, ó. Já vamos começar pela marca, tá? Sem fazer propaganda aqui, mas já fazendo, né? O intuito é mostrar o que eu tenho. Então, essa aqui é a marca, o Impel, tá? É uma marca básica, né? Vamos dizer assim, tá? É um kit barato. Na época, galera, eu paguei, se eu não me engano, foi na faixa aí de 130, 140 reais nesse produto aqui, que é o aerógrafo, tá? E aí, o compressor de ar, né? Que a gente precisa ter o compressor pra poder usar o aerógrafo, tá? Sem o compressor, você não usa o aerógrafo, beleza? Então, esse compressorzinho, na época, tá? Isso tem mais de cinco anos já, tá? Dura bastante isso aqui, tá? Então, vale a pena o investimento. E na época, foi 350, 380 reais esse compressor. É nessa faixa aí, tá? Isso aqui é ideal, cara, até pra quem tem espaço pequeno, né? Pra quem mora em apartamento, como o meu caso, tá? Então, eu indico esse kitzinho aqui pra vocês. Tem uma série de marcas aí no mercado, série de tamanhos de compressores também, mas, como eu falei, né? Pra quem só quer brincar, pra quem quer fazer por hobby mesmo, vale muito a pena esse material aqui, beleza? Então, vamos começar com o aerógrafo primeiro, né? Já, já vou falar todos os detalhes do compressor. Desculpa aí o cenário, tô aqui no ateliê, tá? Ó. Então, ó. O Impel é a marca, tá? E ele vem nessa caixinha, eu tenho dois desse, tá? Ó. Ele vem nessa caixinha de acrílico, né? E aí, você abre aqui, ó. Tá vendo? Aí, tem esse protetorzinho aqui, né? Um blister de proteção. E aí, o que vem aqui? Vem a caneta de pintura, né? O aerógrafo. Não é pistola, tá, galera? Pistola é outra coisa, é diferente. Pistola eu nem tenho aqui. Preciso comprar uma, inclusive, tá? Aquelas bem pequenininhas. Mas assim que eu comprar, né? Quando eu comprar, eu posso fazer um vídeo também. Mas aqui é aerógrafo, tá? Dá uma olhada aí no mercado livre, você vai ver os preços, beleza? Então, ó. Vem o aerógrafo aqui, né? Vem essa chavinha aqui, ó. Deixa eu tirar essa pecinha aqui. Vem essa chavinha aqui. Isso aqui a gente vai, pode ser utilizada pra desmontar o bico do aerógrafo ali, tá? Mas isso aqui, cara, quase você não utiliza, tá? Então, é bom deixar guardadinho aqui pra não perder, né? Vem uma conexãozinha aqui da mangueira, tá? Vem essa outra rosquinha aqui. Também a gente quase não utiliza, pelo menos eu, tá, galera? Então, essas pecinhas aqui a gente quase não usa, né? Aí vem essa pipetazinha de plástico que eu também raramente utilizo, mas é legal, ó. Isso aqui é pra você pegar tinta, né? Pegar tinta, verniz, solvente, thinner, alguma coisa que você queira, tá? Isso aqui é uma pipetazinha de 1.5 ml, né? Tá? Ó, é bem legalzinha, tá bom? E aí o aerógrafo propriamente dito, que é o que mais interessa aqui pra gente, ó. Tá? Claro que tem um manualzinho ali embaixo e tudo, tá? Mas olha só como é que ele é, ó. Tá? É uma peça bem bonita, né? Ó, aqui, vamos lá. É, aqui, deixa eu melhorar aqui a imagem rapidinho. Deixa eu dar um zoom aqui pra vocês verem, ó. Mais de perto, ó. Aqui tem a marca, né? O Impel e tal. Tá, ó. E aí, galera, é o seguinte. Esse meu aerógrafo, ele é de dupla, né? Dupla ação. O que que significa isso, tá? Aqui é o gatilho, ó. Aqui é o gatilho do aerógrafo, tá? É bem sensível, tem que ter cuidado, tá? O que que acontece aqui? Dupla ação, por quê? Pra a tinta poder sair, você precisa apertar, ó, apertar o gatilho e puxar pra trás. Quanto mais você puxa pra trás, mais tinta vai sair aqui. Eu vou fazer uma demonstração no final do vídeo, então fica até o final aí pra você não perder nenhum detalhe. Uma aula, uma aula bem completa aqui. Lembrando que eu não sou nenhum experto fazendo o que eu sei, tá, galera? Tem muito vídeo também no YouTube aí e tal. Então aqui é um aerógrafo de dupla ação, né? Na hora que você aperta, sai o ar, né? Que vai aqui, ó. Aqui você vai conectar a mangueira, que eu já vou mostrar pra vocês, tá? E aí a mangueira conecta aqui e aí a outra ponta vai no compressor, tá? Então quando você aperta, ó, é bem simples, ó, tá vendo? Quando você aperta assim, tem uma válvula aqui que libera o ar. Se você não puxar pra trás, né, só vai sair ar, entendeu? Então quanto mais você puxa pra trás, ó, mais tinta vai sair. É bem simples, galera, não tem mistério, ó, tá vendo? Então, aqui é o copinho, né, ó. Aqui é o copinho onde você vai colocar o material, né, tinta, ó, verniz, solvente, tá, ó. E lá dá pra ver a agulha, tá vendo ali, ó? A agulha passa ali, ó, tá? Então esse aerógrafo, ele é de gravidade, né, ou seja, você coloca a tinta aqui, tá? E a própria gravidade vai fazer com que a tinta desse saia, tá? Tem aerógrafo que o copinho é embaixo, né, e tem aerógrafo também que o copo é no lado, na lateral dele aqui, tá? Pra mim, eu não vejo problema, né, mas eu gosto mais desse aqui, tá? E o copinho dele é em cima aqui, ó. Se você pesquisar aí, você vai ver. Tem outros tipos, tá? Tem um que vem um copinho embaixo, tem um copinho do lado, mas eu tenho esse aqui, então é o que eu vou falar sobre esse, beleza? Vamos lá, agora é o seguinte, ó, aqui essa parte dourada que vocês estão vendo é onde fica a agulha, tá? Ó, eu vou desrosquear aqui, é de rosca, tá? Essa peça, ó, o meu eu deixo ele bem apertado, ó, tá vendo? Vai acompanhando o vídeo, já fortalece aí, galera, deixa o like, tá? Ó, então aqui é uma peça, tudo de metal, tá? É bem pesadinho esse aerógrafo, ó, peça de metal, tá? É, e aqui tem uma trava, tá vendo que ela tem uma rosquinha? Então, se você desrosquear aqui, ó, ó, você vem desrosqueando essa peça, eu não sei o nome disso aqui, tá? Ó, desrosqueei, muito cuidado pra não perder nenhuma pecinha, e aqui fica a agulha do aerógrafo, tá? Então, ó, se eu puxar ela aqui, ó, ela vai vir, ó, 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 ó o tamanho da agulha, galera, olha só, é uma agulha bem grande, tá? Ó, ela deve ter aqui uns 15 centímetros, mais ou menos, tá? Cara, e isso aqui é muito frágil, galera, muito frágil mesmo, eu tenho um outro aerógrafo ali, que essa minha agulha do outro tá empenada, né? Isso aqui dá pra desempenar? Até dá, mas não fica 100%, tá? Então, tem que ter muito cuidado com isso aqui, tá? Eu não indico você ficar, se você tiver, se for comprar e tudo, não fica desmontando o aerógrafo, não precisa, tá bom? Porque se perder, se empenar, cara, já era. Então, ó, é bem, tem que ter muito cuidado, muita paciência, galera, tratar isso aqui realmente como se fosse mesmo uma joia, tá? Ó, e aí você, vamos encaixar aqui de volta, aí essa pecinha é pra apertar a agulha, porque se você não apertar, ó, tá vendo que a peça, quando você puxa o gatilho, ela, a agulha não move junto. Então, isso aqui, essa pecinha, essa rosca aqui, é pra agulha vir junto pra poder liberar a tinta aqui. Não sei se vocês estão conseguindo compreender, tá? Tô tentando, né, fazer um bem, bem didático mesmo, bem simples pra vocês entenderem. Isso aqui é uma ferramenta maravilhosa, cara. Tchau, tchau.